Pô, véi, é a primeira vez que isso acontece, mano, correr e entregar tudo que veio meu de fora, principalmente quando veio da Pampura, tá ligado? Porque o povo é muito enrolado pra entregar as paradas, véi, e teve um dia que eles só entregaram a minha encomenda porque eu fui lá reclamar, mas o que que pega, mano, olha que da hora. Eu já falei com vocês que esse povo é sem vergonha, mano, eles estão ligados que aqui no Brasil é complicado. E o pessoal já declara um valor bem baixo, mano, aquele lá, esse aqui também, ó, esse aqui é outro, ó. Eles não declaram mais do que isso, pra nada que você pedir lá de fora. Vamos descobrir o que que é que tem aqui dentro? Véi, eu tô sem, eu tô sem tripé, porque o meu celular caiu, aí eu apertei o celular aqui pra poder segurar ele e quebrei o tripé, mano. E veio um adaptadorzinho desse aqui, né, europeu pra americano. Eu não tenho desse tipo de tomada aqui em casa, então isso aqui pra mim não vai servir pra nada. Aqui, vamos ver o que que nós temos. Cara, é tão difícil fazer unboxing com a mão só. Gamebox e Android TV. Esse aqui é o famoso Polkid B01. Vamos ver o que que tem nele aqui, só de curiosidade, velho. Mano, olha o tamanho dessa parada. Eu podia jurar que esse negócio, pela foto que eu vi, era mais ou menos do tamanho do aparelho da Sky. Dual System Android 9.1, eu duvido um pouco disso aqui, mas nós vamos ver no vídeo de unboxing. Ele vem com controle, Professional Game Chip. Aí eu vi, hein? Claro, né, velho? Tem que conectar na TV, porque nós vamos jogar isso aqui como? Nós vamos saber que isso aqui é Android 5.0? Utilizando o controle na mão, ou o controle vai sair aquela telinha que a gente viu naqueles vídeos de Tik Tok. Agora nós temos isso aqui, cara. Eu acho que é o mais legal de todos, mano. Deixa eu tentar abrir esse tempo. Cara, vocês não fazem ideia da falta que um tripé faz. Eu tô quase indo indo no shopping comprar um tripé, porque não dá não, velho. Olha isso aqui, cara. O controle Big Big One. Ele veio com um adaptadorzinho de cabo aqui. Sei lá, será que essa parada aqui funciona tanto com cabo quanto por esse adaptadorzinho que nem aquele outro controle que eu tenho? O sapo de dados? Mas ele é bonito, velho. Esse aqui é um controle que eu tava com muita vontade de testar aqui. Putz, grilo. A gente vai ver isso já, já. Aqui nós temos outra coisa, mano. Essa aqui tá mais fácil de abrir. Eu acho que dá pra abrir numa mão só. É um novo Ipega. Esse aqui é o Ipega 9220 Wolverine BT Gamepad. Ele funciona no Android, iOS, Tablet, Smart TV, Playstation 3, Nintendo Switch, Android e Windows PC, né? Interessantíssimo. Aqui nós não temos conexão com o Xbox. Cara, eu tô à procura de um controle que funcione no Xbox. E esse conteúdo aqui é bem bacana porque ele tem botões controláveis, programáveis, né? Ele tem botão aqui no ombrozinho dele e nas costas também. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática, velho. Eu tô curioso demais. Você que tá vendo esse vídeo, vai lá na aba Comunidade agora pra poder voltar na enquete. Qual desses três itens vocês querem vídeo primeiro? Eu vou gravar o unboxing teste de cada um deles aqui agora, mas eu só vou postar na sequência que vocês votarem lá. Falou? Nós temos aqui o Ipega 9220, o Big Big One Rainbow e o Polkid B01. Meu Deus do céu. Que unboxing sinistro. Pra ser bem sincero com vocês, o que eu mais tô empolgado pra fazer é o desse bichinho aqui. Depois desse e depois desse. E vocês, vai lá na aba Comunidade e me diz o que vocês querem. Falou? Agora!